Bom, está tudo separadinho, o lixo de reciclagem na sacola, aqui não podem misturar, comida, o lixo de comida é na sacola, o lixo de reciclagem é em outra. Luísa, o que você vai fazer com essas sacolas? Ô patrô, eu vou botar o lixo lá fora, tá? Já está tudo separadinho. Pois era, sobre isso mesmo que eu ia falar com você, tá? Eu estou recebendo reclamações que está tendo mistura de lixo, tá? E você sabe que não pode. Mas eu não sou eu, aqui está o lixo de reciclagem, aqui está o lixo de comida. Eu já sei que tem que separar, né? Pois é, e eu como sendo segunda síndica, eu vou pedir para você dar uma separadinha lá no lixo, tá? Separar o que é reciclagem e o que é lixo assim de comida, tá? A senhora vai me desculpar, mas eu não vou fazer isso. Mas como assim você não vai fazer? Não vou, patrô. Porque eu trabalho nessa casa, eu cuido do lixo daqui. Eu sei que é regra do prédio, que não pode colocar comida misturada com reciclagem. Então eu faço o meu papel. Agora se as outras pessoas não fazem o delas, sinto muito, não vai ser eu que vai fazer não. Eu faço daqui. E o que que o Alessandro vai pensar de mim? Bom, a senhora vai se resolver com ele, tá? Mas eu não vou fazer isso. Porque o meu trabalho está sendo feito e muito bem feito. Estou fazendo a separação direitinho. Agora eu ir lá e botar a minha mão no lixo de outras pessoas, jamais eu vou fazer isso, tá? Me desculpe. Ah, eu sei que eu não posso contar com você mesmo. A senhora pode contar comigo para muitas coisas, mas para isso aí não. Porque eu acho que isso daí já é humilhação demais. A gente já mexe com essas coisas, mexer com o lixo já não tem valor. E ainda mexer com o lixo de outras casas, sendo que as outras casas também tem, tem as funcionárias lá. Então eu que não vou fazer isso. Agora deixa eu botar o lixo lá, porque eu preciso terminar.